Hoje a gente vê no Brasil o envelhecimento da população, o aumento das condições crônicas e a gente tem que cuidar dessas pessoas da melhor maneira possível. Então, o segundo lugar foi um estudo com uma autogestão, pessoas bastante com faixa etária alta, mostrando ainda resultados limitados com abordagem clássica. Então, é o desafio de caminhar para abordagens mais amplas, com uso digital, identificação com inteligência artificial, para que se consiga melhores resultados.